Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e vamos terminar o programa com música, com a dupla Wesley e Tiago. Podem vir para cá. Boa noite, tudo bem? E o Bruno Carvalho no violão também. São artistas da RC Produções, o cast do Rafael Cândido, que está mais uma vez aqui com a gente. Então, Wesley e Tiago, não é a primeira vez que vocês vêm aqui, né? Como é que está a carreira de vocês nessa área que é a música sertaneja? Hoje, digamos assim, o boom da música no Brasil é o estilo sertanejo, né? Graças a Deus, desde a última vez que a gente veio aqui, as coisas melhoraram bastante para a gente. Legal. As portas têm se abrido e a gente tem feito um som muito bom para a galera e o pessoal está curtindo muito. E como é que está a agenda de vocês? Bom, a gente está na quarta-feira no Boteco do Gracil, lá na Gamileira. Na sexta-feira a gente está fazendo o quiosque da Bruna. E a gente vai estar agora na Cavalgada também, a gente vai estar junto com a Beba Direito. Comitiva Beba Direito. Vão estar lá também animando. E o repertório de vocês? Música sertaneja é o sertanejo universitário? A gente prioriza o sertanejo universitário, né? Mas, se bem, o povo que vai curtir o show do Wesley e Tiago, as nossas músicas, ele já está bem acostumado a gente tocar de tudo, né? A gente toca de forró. Até MPB a gente está tocando de vez em quando. O pessoal pede e a gente toca. Vamos ouvir uma. Então simbora. Vamos ao canal do Zaneto Cristiano. Quero saber se eu tô mal Não pergunte a ninguém Você tem meu telefone, meu endereço, sabe onde me encontrar Quer saber se eu tô mal, só porque me abandonou Achar que eu tô sofrendo, chorando de amor Só porque me viu embriagado, não significa que eu tô na pior Quer saber o motivo do meu sumiço Descobri que sem você a vida é bem melhor Papararari Olha eu aqui, senta e assiste E eu tô amando todas indo da sua burrice E olha eu aqui pra mim, você nem existe Agora estamos quites, você também levou xixi Olha eu aqui, senta e assiste E eu tô amando todas indo da sua burrice E olha eu aqui pra mim, você nem existe Agora estamos quites, você também levou xixi Rapaz, que música, que história Olha, Wesley e Thiago, essa dupla aqui Que vai ter muito show pra fazer até o final de agosto Porque vem aí a Expo Acre E aí tem o esquenta da Expo Acre E vocês faturando também, né? Graças a Deus Parece que no mês de julho Acho que com a chegada do verão O pessoal se anima mais pra festa Também O pessoal espera muito o ano todo E tem pela cavalgada, né? Quem sim, acho que é o maior evento que tem aqui Que todo mundo vai Então já chega junho, julho Todo mundo já fica ansioso E com eu foria As lojas começam a reforçar o estoque de botas De botas, chapéu As roupas, camisas xadrez Legal, movimenta mesmo o mercado E a expectativa de vocês pra esse ano Porque todo artista ele quer crescer Às vezes quer gravar um disco, um DVD Expandir a carreira Vocês tem planos nesse sentido? A gente tá com o plano de fazer um videoclipe Que é uma música nossa Lá no Hotel Holiday No Terrace Aí estamos planejando Daqui pro final do ano vai sair Música de vocês? É, música autoral De princípio a gente teve a ideia de fazer Um vídeo só pra divulgação Um vídeo cover Como se fosse um mini DVD Pra divulgar o trabalho Mas aí Os gastos que ia ter só pra fazer as músicas cover A gente fazia com as músicas autorais Então a gente resolveu esperar mais um pouco E trabalhar em cima das nossas próprias músicas E lançar as nossas músicas Junto com o vídeo Legal, e o Bruno Carvalho aqui? Onde vocês encontraram o Bruno? Rapaz, o Bruno foi engraçado O Bruno, a gente tava caminhando Eu e ele Foi? Aí a gente escutou aquele violão de longe na UFAC O pai deve estar tendo som ao vivo na UFAC A gente entrou na UFAC Quando chegou lá dentro O Bruno tocando Foi assim mesmo, Bruno? Foi, foi assim Eu tava tocando e cantando Eu tinha encontrado com os amigos meus E acabou que Depois que eu terminei de tocar A gente chegou pra conversar E a gente começou essa parceria aí Legal, bacana Na época que eu conheci o Bruno A gente não era nem dupla, né? Eu tava na carreira solo ainda E aí eu chamei ele pra tocar pra mim, né? Eu tinha acabado de chegar de Goiânia Na viagem que eu tinha feito pra Goiânia Aí convidei ele pra tocar E já chamei ele pra me ajudar também nos palcos E quando dei ferro Já tinha formado a dupla E já tava com o violeiro E todo mundo tocando junto Legal Vamos ouvir mais uma então? Vamos Um de música novo Jorge Matheus Paredes Despedador tocou Cadê o meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher Que os meus desejos de cor Sabia Eu tentei trabalhar Tá difícil Concentar Fim de tarde é pior Alço e cor do sol E ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A salda de apertando Eu sozinho nessa casa A se essas paredes não falassem A se o travesseiro não contasse Todas as ondes de amor Que eu vivi com você A se essa cama não lembrasse A se esse espelho mostrasse E você é aqui Pra eu conseguir dormir É a dupla Wesley e Tiago Tem um evento aí no Maison Borges Que o Rafael está programando Vocês vão estar lá também? Vamos estar lá Marcando presença Com o nosso parceiro e produtor Rafael Cavalcante, né? Quando é? Domingo Domingo à noite E quais são as atrações? É o pessoal da Cone Crew Agora confirmado Tem outro grupo de hip hop daqui também Que me falta na cabeça no momento também Legal Você que gosta de hip hop Pode aproveitar aí Domingo, é? Domingo, no domingo à noite Os shows de hip hop aqui são escassos, né? Tem o pessoal local Mas atrações nacionais Inovação E provavelmente vai dar muito certo Que é um show muito bom É um segmento muito carente, né? Que a turma que gosta não tem alternativa Mas tem uma gente mais jovem É, isso aí A dupla Wesley e Tiago aqui com a gente Só passa a agenda do fim de semana de vocês Novamente E o contato pra quem quiser convidar Agenda do fim de semana, né? Sexta, quiosque da Bruna No domingo a gente vai estar fazendo Uma participação especial lá no Arraial do Tucumã, né Tiago? Em seguida a gente vai estar lá no Cone Crew E em seguida no Cone Crew Fazer o convite também pro pessoal da Blackout, né? Que a gente vai tocar também na Calorada Mês que vem, em julho É, dia 2, né? Com todos os convidados Comitiva da Blackout lá na Maison Boys também Falar também da Paca Love, né? Paca Love, a nova marca lançando aí Nova marca lançando aí e tal E o telefone de contato de vocês? Pode procurar do Rafinha Cavalcante 9914-4000 Ou procurar a nossa fanpage no Facebook Wesley e Tiago Lembrando que o Ezinho é aquele tipo infinito Sim E o Tiago com H, né? Porque geralmente a gente fala só Wesley e Tiago O pessoal procura e não acha E eu tinha esquecido que o E foi o que a gente fez com aquele Um detalhe faz toda a diferença aí nas redes sociais Obrigado, gente, pela vinda A gente agradece Você de casa, obrigado por sua audiência O Gazeta Entrevista termina aqui Um forte abraço Uma ótima noite No oferecimento de Verágua Nosso parceiro Água mineral de qualidade Produzida no Acre Escolha Verágua Pode encerrar com mais uma aí com vocês Certo de música nova de Matheus e Calão As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar Obrigada e se você for mais que a gente É a sua vida É a sua vida É a sua vida O amor que venha com mais se o seu É a sua vida É a sua vida